Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, esse é o canal 2.0 Hoje nós estamos aqui para cada um de nós montar uma lancheira Mas tem que ser uma lancheira saudável Quem vai escolher a melhor lancheira vai ser a nossa produção, o Anderson e a Kelly Eles estão escondidinhos lá e vão voltar, não vão saber quem fez a lancheira e vão ter que escolher Temos sanduíches com atum e presunto e queijo Suco de ovo Suco de laranja, iogurte, maçã Chocolate Pera E também temos Polenguinho Polenguinho E Polenguinho é uma ótima opção Que além de ser muito gostoso, não precisa ficar na geladeira também, você sabia? Eu sabia Então ele pode ir na lancheira Inclusive ele está patrocinando esse vídeo, muito obrigado Polenguinho pela parceria E agora a gente vai montar essa lancheira saudável A gente vai tirar para o ímpar para ver quem começa Par Vamos perto do papel tesoura Pedra, papel, tesoura Ganhei Não, mas dois é par Que? Para? A Shirley derrubou o patrocinador, gente Eu vou começar, Gabi, escolhendo já o Polenguinho Porque de verdade, eu amo Polenguinho e na minha lancheira eu quero Polenguinho Esse daqui inclusive é um Polenguinho light, hein? Como é a minha vez, eu também não quero errar e vou pegar um Polenguinho Também já deixar aqui na minha lancheira garantido Agora é a minha vez Eu acho Pega aqui esse chocolate Não, eu acho que chocolate não é bom para lancheira, Gabi Ah, não? Mas um suquinho de laranja é perfeito Eu gosto de suco de laranja, sabia? Eu sei, Gabi Nossa, eu fiquei até triste agora que você pegou Para acompanhar o Polenguinho, eu vou pegar uma fruta Certo Tá, olha só que saudável também Eu adoro pêssego Eu sei que você gosta de pêssego É por isso que eu escolhi pêssego e eu também gosto de pêssego Então vai compor muito bem a minha lancheira Eu acho que uma fruta cai bem, você tem toda a razão Tá copiando de mim, vale ficar copiando Ué Porque eu pego a fruta, ela pega a fruta Eu pego o Polenguinho, ela pega o Polenguinho Ô Rafa, eu acho que tem tudo a ver E acho que para ficar bem balanceado, olha Uma pera é legal também Então tem aqui, ó Já estou com três alimentos aqui Eu tenho que também pensar na cabeça da produção, né? Porque eu preciso que a produção escolha a minha lancheira Então eu acho Não tem refrigerante para colocar? Não é saudável, né? Não é saudável Mas a gente tem iogurte, suco de maçã e suco de uva ainda Iogurte é saudável? É saudável, né? Não é É, uma boa opçãozinha ali para o lanchinho e tal, né? Vou levar um iogurte Certo, mas eu vou finalizar já a minha lancheira com isso aqui, ó Um lanchinho pequeno de... Mas vai ser muita coisa para comer nesse lanche Não vai não Quanto tempo você tinha de recreio na sua época? Ô Rafa Para eu comer tudo isso aqui, eu preciso de duas horas Ah, o Gabriel é verdade Eu posso comer esses dois aqui em um momento E esses dois aqui em outro momento Eu posso comer... É, então Que escolha é essa? É um recreio só, Rafa? Então eu não vou escolher o lanche, não Porque é muita coisa Você viu? Eu entrei na cabeça dela e consegui ali fazer ela desistir Isso daqui é mais que o suficiente Eu acho melhor levar uma bisnaguinha Olha lá, Rafa Ué, ela quer desistir porque... Quantas horas ele tem de recreio, Rafa? Eu vou levar uma bisnaguinha porque assim, ó Eu posso comer na saída Aí, nada a ver, Rafa Então eu também posso comer na saída Não Então eu também posso comer na saída Não, Rafa, não está pegando a mais agora? O meu já está pronto Eu também terminei de montar Então a gente vai... Não vamos colocar na lancheira? Não, para a produção ver Vamos montar aqui E aí a gente vai chamar eles Para saber qual lancheira eles querem escolher Vamos ver qual que eles escolhem Estamos aqui com eles Kelly Olá Anderson Olá E agora eles vão olhar os lanches que nós montamos aqui E eles vão escolher em consenso, certo, gente? Vocês levavam bastante lanche para o recreio de vocês Quando vocês iam para a escola? Não Triste Acabou com o vídeo Levou o clima lá para baixo Não, porque eu comprava na escola Ah A mãe dela não tinha tempo de produzir As lancheirinhas E você, Andy? Eu sempre morei na rua da escola que eu estudava Que susto Então a minha mãe levava o lanche para mim Ai, que delícia É mesmo? Bem equilibrado, eu acho Certo? Certo E aí vocês vão escolher o que vocês acham Que serve mais como lanchinho Bom, tem uma coisa que eu gosto muito dos dois Que é polenguinho Ah, que bom Senão você estava fora desse vídeo também Agora, em relação à bebida Suco ou iogurte? O que você acha? Olha, entre suco e iogurte Lembrando que é uma lancheira de recreio, hein? É verdade Eu preferiria o suco E você, Andy? Preferiria qual? O iogurte Eu preferiria o iogurte Eu não gosto de pâté Eu gosto de pâté Você gosta? Tá difícil Tá difícil Tá difícil E a fruta? E cada um está com um, não? O meu eu faria assim, ó Ah, não, mas aí eu queria trocar o... Assim E fazer assim? Mas, gente... Ah, não, mas aí eu também ia querer fazer assim Gente, eu já nem lembro de trás Ah, mas eu queria assim, assim Entendeu? Como isso? Gente Levou tudo Peraí Peraí, gente Vocês só podem escolher apenas um É, recreio é uma hora complicada mesmo, né, Shelly? É uma hora muito séria Temos um consenso Ó, enfim Nós fomos decididas e chegamos ao consenso Chegamos ao consenso Qual seria o consenso, Andy e Kelly? Nós escolhemos... Essa daqui Ok Vocês escolheram, então, a lancheira número 1 E essa lancheira fui eu que fiz! Ah, gente Isso aí Ô, gente O que vocês estão fazendo? Muito bem Por que não escolheram essa? Só porque vocês escolheram a minha lancheira Vocês têm direito a ficar com o polenguinho Pode pegar o polenguinho Não, não, não O polenguinho é da minha lancheira Não, mas ela escolheu a minha Não, não Eu vou levar a caixa inteira de polenguinho Pronto Ô, Gabi Agora o desafio é de desenho E nós temos que desenhar Várias fominhas de polenguinho que temos aqui Quem conseguisse desenhar mais fominha de polenguinho No tempo da produção E a produção conseguir adivinhar qual fominha se trata, né? Senão o Gabriel vai fazer qualquer coisa aqui, né? Shelly, eu sou um artista Eu desenho muito bem Toda família Gachi sabe Não é, não é verdade Dois minutos Dois minutos Vai Nossa, Rafa, peraí Eu vou usar a metade da folha, tá, Rafa? Rafa, o Gabi já tá fazendo errado Tô fazendo a folha inteira pra ficar bem bonito, ué Já passou 30 segundos Rafa, vai ser pouco tempo, Rafa Não, mais tempo, Rafa Rafa, vai ser pouco tempo Rafa, precisa de 20 minutos Que bonitinho Já passou um minuto, hein? Não, Rafa, mais tempo Eu só fiz um até agora, Rafa Não, Rafa, é sério A gente precisa de umas duas, três horinhas Eu nem consegui fazer os detalhes, Rafa Gente, eu tô gostando muito Bem, se a produção já souber o que é, tá valendo, né? Aham, é Ah, calma aí, Rafa Eu perdi a cor que eu ia usar Segunda Calma, Rafa Rafa Eu fiquei feio mesmo Porque eu corri Não pode falar o nome da fominha A produção aqui vai ter que adivinhar qual fominha que é, viu? Primeiro eu quero saber quantas fominhas você acha que você desenhou Eu fiz três Ela teve tudo esse tempo e só fez três fominhas Não, eu fiz quatro fominhas Primeira coisa, vamos conversar Tinha que fazer mais personagens Porém, tem que parecer Tem que parecer Qual fominha de polenguinha é essa, Rafa? Ah, essa aí eu reconheci Porque é uma das minhas fominhas favoritas É, eu também Essa é a fominha na hora do recreio Isso, ponto pro Rafa Ah, tem a fominha na hora do recreio Ponto pro Chile Ah, pra mim, pra mim É como tá parecido, gente Ela nem fez a saia azul Tudo bem, porque eu não tava dando tempo Então vale fazer qualquer coisa? Qual que foi a próxima fominha de polenguinha que você fez, Chile? A minha próxima fominha foi essa daqui, Rafa Ah, essa eu sei qual que é Não, não, não É pra eu pegar, não, menina Ele já viu Não viu nada Ele já sabe É eliminada Rafa, é eliminada Não, fala, Rafa Desculpa, o que é justo é justo É eliminada Essa é a fominha na hora do cinema Muito bem Olha aí, gente Essa é a coisa ali, ó, 3D do filme Isso É, essa ficou um pouquinho melhor E agora, esse aqui, Rafa Ah, esse aí já começou a dificultar, hein Nossa, mano Mas eu acho que eu sei qual que é Qual que é, Rafa? Esse daí parece Pelo que parece Aí parece que você pôs uma toquinha de natação Você colocou uma sunguinha na fominha Fominha na aula de natação Muito bem, Rafa Me faltou tempo neste último Nossa, mano Fiz três Ah, e se a Shirley desenhar nas suas porcaria Passou, então eu também vou passar Porcaria nada Agora vamos ver Vamos ver os do Gabriel Vamos ver os do Gabriel Vamos rir juntos Vamos lá Eu vou começar com um dos meus melhores Que é esse daqui Ah, esse eu já identifiquei De cara É? De cara? Porque ficou muito parecido com ele mesmo O próprio Gabriel Essa é a fominha na hora de editar vídeos Tem que pôr esse aí, gente Fominha na hora de editar vídeo O Gabriel come os polenguinhos Enquanto tá editando É, realmente Realmente é uma bobição Mas esse aqui não é, Rafa Ah, mas não é? Você sabe que não é, Rafa Você nem imprimiu esse É, é verdade Mas, gente Olhando assim não dá pra saber Você sabe qual foi o seu erro aí, Gabriel? Fazer, né? Eu já imagino qual seja Pela cor Esse aí é o fominha na aula de judô É Olha aí, ó É, porque você fez ali A roupinha toda azul, não é? Isso, Rafa Olha os detalhes Aí você caprichou Rafa, eu tenho uma crítica A fazer os desenhos do Gabriel Depois dele mostrar o próximo Tá Pode mostrar Mostra aí o próximo Próxima fominha de polenguinhos Que eu fiz foi essa Não, não, Gabriel Era pra desenhar as fominhas de polenguinhos Não era pra desenhar a Shirley Não sou eu, Rafa Rafa, se fosse com o cabelo rosa Não, Rafa E essa ficou difícil pra mim Alguém deixou Não é É só você ver os detalhes De todas as fominhas que temos É a única Que loira, né? Então, mas aí não vale Eu tenho uma crítica Fazer o desenho dele Você fez esse, não é? Até a Shirley acertou Não, porque é a única Que tem com o cabelo loiro Mas, Rafa Ele está usando uma técnica horrorosa Porque o central da fominha De polenguinhos Você pode ver É que eles são laranjas São laranjas, isso mesmo Aqui não tem um toque de laranja No desenho do Gabriel Ah, não, não Mas, Rafa Erro, erro gravíssimo Mas quando eu olhei Eu vi o cabelo loiro Eu imaginei que era a fominha Na hora da trend Mas não vale, Rafa Que ele não fez laranja Ele identificou O índio dos seus desenhos Não, Rafa Eu confundi com a Shirley No começo? Confundi Mas depois eu esclareci Qual que é o próximo seu aí? Vamos ver Ah, o Bob Esponja Não vale Não vale fazer o Bob Esponja Essa aqui é a minha fominha de polenguinhos Ah, mas eu tenho que adivinhar É, mas isso aqui está muito fácil, Rafa É, esse aí está, acho que está fácil Olhando pelos detalhes Eu acho que esse está fácil Isso aí é a fominha na hora dos games O que é a hora dos games, Rafa? Não é? Gente, a hora dos games Parece tão quadrado, né? Está bem quadrado Não, mano, nada a ver Essa aqui é a hora dos games Rafa, nada a ver Ele nem está usando óculos Mas é com o olho quadrado Eu achei que você tinha feito Qual que era? Era esse que você tinha feito Esse? Não, mostra o seu Shirley Que você fez desse Olha aí Olha a diferença Não Do traço Não, não, não Dos detalhes do dente A boca As pelinhas A mãozinha Não, não, não Rafa, lembrei Gente, eu lembrei Não, calma aí O erro foi meu Era dos games Não era Shirley, eu errei Era dos games Não era Desclassificado Vamos ver Eu nem mostrei Essa aqui é a última folhinha Que eu desenhei Isso daí deve ser Não, não, não Tá muito fácil Esse daí é a folhinha Na hora de andar de bike Tá vendo? Rafa, não vai valer Rafa, é redondo Mas olha isso É o capacete Não, não É redondo Não, não Não é redondo É redondo o capacete aí Rafa, aqui embaixo Gente, aqui ó Ele tá com roupinha branca Vocês não estão vendo Aqui, ó Eliminada Tá tocando no desenho do adversário Vou tocar também no dela Não, não Ele tá descaracterizando o personagem Na verdade, na verdade Na verdade como nós não consideramos O ponto do Gabriel Da fominha na hora do cinema Porque isso não se parece A fominha na hora do cinema Se parece apenas A fominha na hora dos games Tem mais um, tem mais um Com certeza Eu fiz quatro Mas nós só consideramos três Porque aquele a gente não contou Então ele só tem três pontos Mesma quantidade de pontos Da Shirley Então este jogo Terminou num empate Eu não sei se eu concordo Empate Não, não Volta aqui com os polinguinhos Gente, a Shirley vai ficar Comendo polinguinho na gravação Não vai sobrar Pra gente gravar mais vídeo Agora estamos aqui E com a fominha de polinguinho O nosso objetivo Vai ser jogar o máximo De bolinhas de ping-pong Ali na boca dele Quem acertar mais bolinhas Vem o direito de alimentá-lo Com um polinguinho A produção vai dar aqui Um minuto pra cada Gabi, quem que vai começar? Par Em par Ganhei Então você começa Eu queria começar, Rafa Um minuto pra você acertar O máximo de bolinhas Que você conseguir Em três Dois Um Vai Nossa, já acertou Errei Tá cantando aí, né, produção? Ai, o Spike vai comer as bolinhas Gente, o Spike Aê Vou encher ele, tá? Tá ficando feliz agora Nossa Meu Deus, o Spike Spike Nossa Trinta segundos Encher Nossa, Rafa Às vezes é fácil Às vezes é difícil Mais duas Mais três Olha Boa Eu não fui mal No olho Acabou Olha quanta bolinha Espalhou um monte de bolinha O Spike até desistiu De pegar a bolinha Ele falou, Nela, tem muito A produção ainda não falou Quantas bolinhas a Shirley acertou Porque agora vai ser a minha vez Vai ser a vez do Gabi A gente vai descobrir só no final Tá preparado? Eu tô preparado Você também vai ter um minuto Técnica, entendeu? Não é só sair jogando, não Eu vou sair só jogando Valendo Nossa 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 Uma Ai, não Gabi, você não pode pegar A tática Ah, Rafa Ele tá acertando atrás do outro O que eu posso fazer se eu peguei um esquema? Não peguei, não Gente Eu tava indo bem Acertou Teu braço vai cansando, né? Ah, mano Que isso, velho Eu tô errando todas Acertei Acertei Ai, eu que Quando eu tô olhando Não acerta Não acerta Não Ah, acertei Ah, Gabi Acertou Chega Chega Olha, não valeu Menos uma bolinha Porque jogou depois do tempo Não acertei, Rafa A última Agora nós vamos descobrir Quantas bolinhas o Gabriel acertou E quem foi o grande vencedor Dessa rodada Que vai poder dar um polenguinho Para a faminha de polenguinho Gabriel acertou 14 bolinhas 14 bolinhas Que isso, Gabriel Tá vendo aí, faminha? A Shirley acertou 12 Ah, ganhei Que ganha do Gabriel Ganhei Por duas só Dá um abraço Ah, e agora então você tem o direito de colocar o polenguinho na boca da faminha Aqui está um polenguinho para você Passa bom proveito Que isso Não, Shirley Não era para você, não Ah, e agora você tem o direito de colocar o polenguinho na boca da fama 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 da fama